Música Vivemos num tempo atrás Cada vez mais distantes Mas há uma força maior Um vermo de luz Se fez que animou por nós Tu és o caminho que escolhi Vida do princípio ao fim Verdade que cura Irei Ser fiel até o fim Tu vinceste lá na cruz com mim Verdade absoluta O mundo se torna pior Os selos se abrem Mas há uma força maior Um vermo de luz Se fez que animou por nós Tu és Tu és O caminho que escolhi O caminho que escolhi Vida do princípio ao fim Verdade que cura Irei Irei Ser fiel até o fim Tu vinceste lá na cruz com mim Verdade absoluta O caminho que escolhi Tu és Tu és O caminho que escolhi Vida do princípio ao fim Vida do princípio ao fim Verdade que cura Irei Ser fiel até o fim Ser fiel até o fim Tu vinceste lá na cruz com mim Verdade absoluta O compromisso Eu 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 Legenda Adriana Zanotto